Nesse vídeo nós vamos falar da Caixa de Seguridade, tem um problema em específico na empresa que está me incomodando um pouco, que pode afetar o crescimento dela, tá? E tem outro evento que o mercado está dando mais atenção, que é a oferta de ações que a Caixa de Seguridade vai ter de fazer. Vamos começar falando pela oferta de ações, que eu acho que não tem grande segredo, já havia comentado isso há bastante tempo, que a Caixa de Seguridade deveria fazer provavelmente nesse ano, e agora começam a sair alguns fatos relevantes. Um fato relevante, na verdade, né? Bom, então dia 16 de outubro, a Caixa de Seguridade informou aqui via fato relevante que ela havia sido comunicada pela Caixa Econômica Federal sobre a necessidade de fazer uma oferta de ações. Então a controladora vai vender um pouco de ações para aumentar aqui o free float, né? Então ela fala que autorizou a continuidade do procedimento para eventual oferta pública secundária, subsequente de ações ordinárias, demissão da Caixa de Seguridade, em conexão com o atingimento do percentual mínimo de ações em circulação da companhia, segundo regras do novo mercado da B3. Então a gente já sabia disso, porque o free float está abaixo do nível obrigatório ali, que a B3 especifica, né? Inclusive esse nível diminuiu recentemente, saiu de 25% para 20% de free float. Se você olhar lá no próprio Investidor 10, nós temos aqui, ó, o free float no momento está em 17,25%, ou seja, tem de chegar até 20%. Então a gente sabe que no mínimo ela vai ofertar o suficiente para chegar a 20%, mas ela pode ofertar um pouco mais. Existe até algumas partes da imprensa falando ali que a oferta seria um pouquinho maior ali, aproveitando o bom momento das ações da Caixa de Seguridade, mas oficialmente a empresa ainda não informou. O fato é que no mínimo ela vai ofertar 2,75% das ações para chegar no free float de 20%. Bom, então eu já estou cansado de dizer para vocês que cada follow-on é um follow-on, né? Existem os follow-ons de desespero como o da S-Brasil, que o cara estava desesperado para fazer aquisições, aí ele faz aquele follow-on, aí o mercado bate, não sei o quê, e as ações vão sofrendo ali. Mas existem follow-ons como o da Transição Paulista, onde existia apenas o controlador vendendo as ações, porque não tinha nada de problema com as ações, mas era necessário por conta de toda a estratégia da Eletrobras. Ele já havia vendido várias outras empresas, então ninguém entendeu aquilo como a Eletrobras está vendo lado ruim da Transição Paulista. Não viu a mesma coisa a Caixa de Seguridade. Não é porque a Caixa Econômica Federal vai vender porque, não, eu quero vender aqui porque vai dar ruim. Não, ela quer vender, mesmo que ela venda um pouquinho acima ali, ela está vendendo por conta de uma regra, né? Que precisa chegar aos 20%, e se ela vender um pouquinho a mais, também vai acabar tendo um lucro porque as ações subiram bastante. Vai melhorar a própria liquidez das ações da Caixa de Seguridade. Quanto maior o free float, melhor a liquidez, tem mais negociação, o que acaba ajudando para quem opera com opções. É bom, acaba sendo bom. Vocês viram que a Transição Paulista, aos pouquinhos ela está ganhando uma liquidezinha ali, e no longo prazo eu espero que ganhe mais, tá? E a Eletrobras nem vendeu todas as ações. Mas enfim, free float maior eu acho uma boa, por isso que existe essa regra de mínimo 20% para o novo mercado, porque, obviamente, acaba ajudando ali no free float, na negociação das ações, né? Bom, então desde ali do topo que ela fez em setembro até o momento, ela vem caindo cerca de 12,5%, o que é uma queda significativa, exatamente por conta do pessoal já estar com medo, né? O pessoal vê essas notícias, não, vai ter ali o follow-on, ele já começa a vender porque ele sabe que o follow-on vai trazer um desconto nas ações, e aí todo mundo querendo vender antes de cair, continua caindo, o pessoal continua vendendo, e na verdade chega um ponto que o follow-on nem pode ter tanto desconto, porque as ações já tiveram essa queda, muito provavelmente quando sair esse follow-on não vai ter um desconto tão grande na minha visão, porque a empresa está indo bem. Inclusive o aumento da taxa Selic, para seguradores como você sabe, tem o contraponto. Piora o operacional? Piora. De fato, para todas as empresas é melhor que a Selic não fique tão alta. Mas, por outro lado, ela ganha ali na renda fixa, que ela investe na renda fixa também. Então, vamos dizer, é menos pior, entre aspas aqui, para a Caixa de Seguridade, para a BB Seguridade, o aumento da taxa de juros, do que de repente para uma outra empresa ali que está querendo crescer e tudo mais. Bom, então as ações têm esse desconto de 12,5%. Na minha opinião, quando sair esse follow-on, não vai ter um desconto tão grande assim, porque é uma ação querida pelo mercado, assim como era a Transição Paulista. Então, eu não acho que vai ter um grande desconto. É diferente daqueles follow-on onde a empresa está fazendo no meio do ruído. Lembra desse Brasil? É diferente. Então, tenha isso em mente. Cada follow-on é um follow-on. E eu desde 2007, então, olha quantos eu já vi disso aqui. Então, assim, de fato, cada follow-on é um follow-on diferente. Então, numa continha de padaria, esses 2,75% de follow-on que ela poderia fazer, supondo que ela vai fazer aqui o mínimo necessário, representaria 15,94%. Ou seja, a cada mil ações, nós teríamos aqui, então, direito a subscrever cerca de 160 ações, provavelmente a um preço de desconto. E aí, será que vale a pena subscrever? Bom, óbvio que a gente vai ter que esperar o preço, provavelmente. Mas antes de eu dar esse comentário, eu preciso dizer do ponto de risco, porque não é o follow-on ponto de risco. Lembra que eu disse que tem um problema aqui que me incomoda um pouquinho na cais de seguridade? Não é nada demais, mas a gente precisa entender aqui junto, tá? E a minha preocupação, entre aspas, vem da Caixa Econômica Federal, o controlador da caixa de seguridade. Eu sempre disse pra vocês que a caixa de seguridade, ela iria desacelerar devagarzinho, ali aos poucos, mas durante um bom tempo ela teria um crescimento maior que a BB Seguridade. Isso que eu tô falando agora afeta o crescimento. Só que de um lado, talvez nem tanto, porque olha só, a demanda por financiamento cresceu mais de 40% na Caixa Econômica Federal, então realmente tava explodindo isso aqui. O que iria fazer, talvez a gente revisar ainda mais esse crescimento novamente pra cima da Caixa Seguridade. Só que isso não vai acontecer. Por quê? A Caixa Econômica Federal colocou um freio aqui nesse negócio. Então ele tá emprestando menos. Por quê? Exatamente por conta desse crescimento todo e por conta dos recursos da poupança que minguaram, né? Diminuiu ali o recurso da poupança. Então o que acontece? Não tá fechando as contas. Os principais recursos dela vêm ali da poupança pro crédito imobiliário. Então ela teve que fazer esse freio e afeta diretamente a Caixa Econômica, aliás, a Caixa Seguridade. Eu vou mostrar onde daqui a pouco. Mas olha só. Pra vocês verem, tem um crescimento muito grande. 2023 tava meio devagar ali. 2004 explodiu o negócio, né? Então o que acontece? Com esse crescimento todo aqui na Caixa Econômica Federal, ajuda nos empréstimos da Caixa Seguridade. Só que se você olhar com um pouquinho de calma, em valores financiados, 2024 tá praticamente do nível de 2022, que também foi muito forte. Em termos de unidades financiadas, tá até um pouco abaixo, consideravelmente abaixo de 2022. Então o que tá acontecendo é o seguinte. Nós temos aqui uma desaceleração em relação a 2022, né? 2023 já tivemos essa desaceleração, 2024 tava indo bom de novo, a gente esperava que ia poder projetar crescimentos maiores, e aí tem um pouquinho desse freio de mão aqui. Então tem muito com relação também à própria poupança ali, conforme eu já disse. Então antes de vermos aonde impacta na Caixa Seguridade, vamos dar uma olhada aqui no que mudou nas regras pra Caixa Econômica Federal, que dá essa desaceleração provavelmente. Então olha só. hoje o modelo que nós tínhamos era 80% que a Caixa poderia financiar de imóveis até um milhão e meio. 80%. Hoje, no novo modelo Aksak, passa a ser 70% apenas. Então a pessoa tem que dar entrada de 30% agora. No modelo Price, piorou ainda mais, porque se antes era 70%, agora é 50%. Então o cara tem que entrar ali com 50%. Óbvio que isso aqui vai desacelerar a procura por realmente compra do imóvel, porque antes o cara tinha que entrar com 30%, agora tem que entrar com 50%. No modelo SAC ele tinha que entrar com 20%, agora vai ter que entrar com 30%. Então realmente isso pode desacelerar. Aliás, esse foi o intuito aqui da Caixa. Então aonde que tem a desaceleração na Caixa Seguridade na minha visão? No residencial e no habitacional. O residencial, como você pode ver, está crescendo demais. 35% e 19%, 20% aqui no ano, no mercado inteiro está crescendo muito, impulsionado pelo setor imobiliário muito forte. Só que por um lado ainda deve crescer bem na Caixa Seguridade porque é uma frente nova, uma frente aqui relativamente nova, que tem uma margem de penetração ainda maior, mas ainda assim deve sofrer um pouco. Agora o habitacional de fato é muito relevante para a empresa. Olha só, 2 bi de 5,5. Ele estava crescendo muito, 10,6. Olha em julho, 12,2. O mercado inteiro estava crescendo muito e a Caixa Seguridade conseguia crescer mais do que o mercado, o que é fantástico. Só que isso tudo vai ter essa desaceleração e provavelmente aqui mais impactando a Caixa Seguridade, porque é a própria Caixa Econômica Federal que está desacelerando. Não quer dizer que todo o habitacional está ligado na Caixa Econômica Federal. Tem variados aqui, lugares onde ela pega, mas é muito mais atrelado à Caixa Econômica Federal. inclusive a Caixa Econômica Federal ela financia aqui cerca de 70% dos imóveis de até 1,5 milhão. Como podemos ver até aqui na matéria, a Caixa tem 70% do mercado. Então o mercado do Brasil como todo deve desacelerar um pouco. Talvez outros bancos peguem um pouquinho dessa fatia aqui, vamos ver como é que acontece. E a Caixa Seguridade é que mais vai acabar sendo impactada se isso realmente desacelera. Vocês viram que a entrada está aumentando. Então provavelmente vai desacelerar um pouco ali. mas por outro lado a Caixa Econômica Federal ela já está traçando ali alguns planos de incentivar a poupança, incentivar não sei o que lá. Então ela está traçando os planos dela ali. Vamos ver como é que vai funcionar isso. Eu não posso dizer se vai funcionar ou não, qual tempo vai ficar isso aqui, mas o fato é que impacta um pouco nessa perspectiva muito bacana da Caixa Seguridade. E crescimento importa demais. Hoje o dividend yield da Caixa Seguridade está em R$ 9,24 ao preço de hoje de R$ 14,50. Mas olha só o meu yield on cost. O yield é o preço que eu comprei. 17%. É o yield fantástico, porque a empresa cresceu aos preços que eu comprei. Só que você não pode ficar apegado ao yield, porque não muda nada. Aquelas compras que eu fiz no passado já está 17% ali e nada vai mudar o preço que eu comprei. Se eu comprar novas cotas, novas cotas e novas ações, obviamente esse yield on cost total vai diminuir, mas daquele passado que eu comprei já está comprado, não muda aquilo. Então o que eu tenho que fazer é a análise se vale a pena eu comprar ou não. E no follow on que saí com algum desconto eu vou comprar. Porque não adianta, eu vou deixar aquilo ali para quê? Para mostrar de telinha para vocês. Olha como minha compra foi fantástica. Não importa, não vou pendurar na parede isso. Então não se apegue ao seu yield on cost. Em algum momento você vai piorar ele. Inclusive meu yield on cost da Caixa Seguridade só é tão fantástico assim porque eu comprei ela em ótimos momentos, fui comprando ali só que chegou um momento que ela começou a competir exatamente com duas das minhas empresas mais favoritas que é a Sanepar e a Transmissão Paulista. O que aconteceu? Eu acabei dando prioridade para as duas ali e a Caixa Seguridade foi subindo, subindo, subindo e aí ela já tinha subido um pouco. Depois é que entrou a Cozã e Vale com um preço bastante atrativo na minha visão. Mas assim, no momento que ela estava bem barata era Transmissão Paulista e Sanepar. É difícil competir com as duas das minhas empresas favoritas por isso que eu fui largando por isso que o Yulion Cost ficou tão bom. Mas não tem problema se eu tivesse continuado a comprar porque eu saberia que as ações que eu comprei naquele momento estariam com 17% de Yulion Cost. Ou seja, resumindo, fazendo o follow on eu provavelmente vai exercer tudo o que me derem lá com algum desconto. Mas de fato o que acontece? Nós temos aqui um Yulion no momento da BB Seguridade de 10,35 e um Yulion na Caixa de Seguridade de 7,90 que eu havia projetado lá no ano passado e eu já estou projetando para 2025 aqui para os membros do canal o Yulion da BB Seguridade da Caixa de Seguridade e sempre a Caixa de Seguridade está crescendo um pouco mais. Só que diante dessa questão envolvendo a Caixa Econômica Federal a gente não consegue pôr um crescimento tão bacana como nós gostaríamos. Só que esse olhar atento no crescimento me fez entender que a Caixa de Seguridade era uma grande oportunidade no passado porque eu sabia que esse Yulion ia crescer deve continuar a crescer mas a gente tem que ficar muito de olho ali na Caixa Econômica Federal já estou imaginando um pouco de impacto e de repente se for um impacto maior do que eu estou esperando aí vai chegar um momento de repente a gente revisar um pouquinho para baixo o dividendos de 2025. Não tem problema porque em algum momento as coisas se acertam o setor imobiliário é muito bacana e seguro o setor imobiliário é a parte que eu mais gosto porque eu não me sinto muito confortável investir em empresas no setor imobiliário. Então é seguro para o setor imobiliário Caixa de Seguridade ou de repente até os imobiliários também tem uma coisa bacana de receber o aluguel. Enfim eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueça do like sua inscrição no canal ativa o sino para você ser notificado quando eu trago novos vídeos e com o seu ideal é só na membro do canal tem vídeos exclusivos tem planilha de prestatio dividendos um abraço e até o próximo valeu!